Boa tarde, estou dentro da minha horta. Essa minha horta é totalmente orgânica. Aqui está florida os meus pés de couve. Olha aí. Planto laranja também dentro. Já tem umas couves jovens. Na lateral eu planto pitaia, sou plantadora de pitaia. Eu tenho batata cará. Tenho certeza. Alface, está chovendo agora nesse momento, chove muito. Aqui eu tenho bem pequenos ainda tomate. Planto flores também, aqui eu tenho girassol. Na lateral, cada palanque eu tenho pitaia. Couve novinha, plantei faz uns três dias. Saco de adubo do curral, do vizinho, claro. Pézinho de girassol. Pitaia na lateral, lá está atrás da plantação de pitaia. Olha aqui, tem alface bem novinho. Batata doce. Aqui tem mudas de pitaia. Tem até um pezinho de fumo que eu peguei do meu vizinho porque eu acho bonito. Olha aí. Meterraba. Aqui eu tenho uma proteção sombrite para os dias de sol. Na parte de baixo tem... Aqui é pimentão, está bem pequeno ainda. Cove, repolho, pitaia, abacaxi, couve, flores, cebola, aqui é salsa, está dando semestre que não comia. Olha aí, alface, alface, cenoura aqui novamente, flores. Olha aí. Tudo orgânico. Nada, nada de adubo químico. As alfaces. Pitaia na lateral, pode ver que tem sempre pitaia nas laterais. Repolho. Quando está muito seco, está ali a minha mangueira para aguar. Jogo em cima daquele... Aquela peça e ela faz todo o serviço. Olha aí, repolho. Aqui já tem uns pezinhos de... Pimentão maiores. Aqui eu tenho... Essa planta é losna. Alcachofra. Ah, não, é outro nome. Aqui... É gengibre. Pezinho de gengibre. A mesma flor que eu adoro essa planta aí, porque os insetos vão ali. Seguindo a gente tem cebolinha, mais couve. Olha, um pé de bergamota. Laranjinha, daquela bem pequenininha. Que a gente come com a casca, agora não é época de... Aqui eu tenho... Olha, meu lixo. Meu lixo que recolho debaixo das árvores. Eles ficam aqui apodrecendo. Embaixo desse... Dessa planta, tem essas folhas. Na verdade, a maioria da horta. Minhas cebolas... Espinafre, lembrei. Isso aí é um canteiro de espinafre. Olha que lindo. Aqui é minhas cebolas. Cebolas. Aqui nós temos um pé de fissales. Muito gostoso. Cenoura. Meterraba. Milho. Ali é erva doce. Vou lhe mostrar. Aqui é erva doce. Essa aqui é erva doce. Quando ficar madura, eu vou golear. Lá eu esqueci de falar. Eu tenho a maçanilha. Olha aí. Uma visão geral da horta. Hoje está chovendo. Está chovendo, né? Chove nesse momento. Meu carro lá. Meu galpão da chácara. Olha aí. Hoje eu estou dentro da horta. Fora da horta, eu tenho a minha produção de pitaya. Lá na casa da minha vizinha. Faço mudas de pitaya para vender também. Vendo a R$10,00. A muda já enraizada. Tem bastante muda. Quantas quiserem. Aí é meu hospital. É pitaeira. Tudo aí. Chovendo. Está um dia chuvoso. Continua chovendo. Estou de sombrinha. Olha a sombrinha. E aqui é o meu pé de fissales. Vou dar mais uma girada para que vocês possam ter uma ideia. No meio da minha horta. Eu já colhi pitaya esse ano. Esses pezinhos aqui. É um pezão já, né? Cresceu. Ela chegou no topo. Como é que se planta pitaya? Se planta uma muda. E a gente faz ela chegar ao topo. Nesse palanque. Era de uma cerca antiga. Já aproveitei. Plantei um pezinho de pitaya. Já está grande. Ela está crescendo. Quase chegando no topo. Vou amarrar ele. Essa semana ainda. De ele chegar aqui em cima. Eu não preciso mais amarrar. Ele mesmo vai se segurando. Aqui é um exemplo prático. Esse aqui. Ele tem que levantar esses ramos. Para que ele possa subir. Ah, meu sombrite. Ali as minhas plantas. Ó. Aqui meus girassóis. Voltei para os meus tomatezinhos novamente. Lá a minha outra produção de pitaya. Está ruim para ver. Está ruim o tempo. É isso.